Música Cara, a gente podia tentar rachar a turma de novo, o que você acha? Eu acho maravilhoso, a criança a gente tem que dar umas olhadas ali no Bonfim Cara, com isso, pra achar a criança, antes de achar a criança, tem que achar o Farofa Porque o Divan trabalha comigo lá na TV, tá fácil Divan agora, deixa eu ver quantas horas, Divan tá agora lá na TV, velho Pô, vamos catar o Divan, vamos chegar na TV, vamos tentar achar o Farofa Se você tem contato com o Farofa, ainda eu perdi, velho, contato com o Farofa Farofa é meu parceiro, falo com ele todo dia, todo dia Vamos tentar ligar pra ele aí, ver se a gente consegue Vamos, lógico Qual que é o telefone? Cadê o seu telefone? Vou andar aí, deixa eu tentar achar o Farofa aqui, velho Pô, cara, legal Você libera o Vox um minutinho aqui? Com certeza Muito bem, vamos lá, cara, vamos ver se a gente acha o Farofa Qual que é aí E do Farofa a gente vai lá no Divan, cara Porque o Divan já tá na TV mesmo, tá ralando lá Tô tentando aqui achar o Farofa, velho Música Música Ô Bruto, a gente achou que era o Nelson Grimmis? Não, não, rapaz, já passou, essa época já deu O Vox ia comprar bolo, partiu o bolinho porque ele já sabe que lá é assim O bolo tem que ir partidinho Vamos por um fogo ali pra mim Você vai morrer pra entrar lá, não? Ah, melhor não, né? Vamos descer, meu amor Vamos descer? O Vox era muito pirracento, qualquer coisinha que falava pro ele fazia beicinho Hoje eu faço sem falar nada, né? Meu Deus! Minha vida hoje tá melhor, mas também pior do que tava, não tem jeito, né? O Xavetinho? O Xavetinho é um parceiro pra frente, rapaz, tá com o meu irmão É mesmo? Ah, não teve jeito, mas não Financiei 36 vezes, 200 O que eu falei com o Divan quando casasse? A Jéssica tem problema Ah, já tô imaginando Um pouquinho antes do almoço O cara não casou, bicho Que loucura Eu falei que o Divan depois de casado Ele ia dar esse problema aqui, velho Mas uma forma, vocês devem estar curiosos aí Vamos continuar porque não tem como mostrar Vamos encontrar com o Divan então? Não tem outro jeito, né? Vamos encontrar com ele Vamos lá Bom dia, bom dia a todos Oi, tudo bem? Olha lá Olha ela aí, gente Olha ele aí Não Onde mais? Os caras acabaram de ver aquela foto Que foto, só Olha, você é doido, Alex Sou casado agora Não, pera aí Você é casado? E o que mais você falou? Os caras estão indignados, bicho Não, só para com isso, cara Casou mesmo? Isso foi antes do casamento Não, não Divan, aquela foto de você estar casado Pois é, mas você é um fracasso Ah, e outra coisa Parar que você não gosta de bater Sou um homem, macho Sou um macho agora 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 Sou um macho agora Como esse aqui é um ambiente de trabalho Vamos deixar os caras trabalhando aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lembrar dos momentos nossos lá Não, sabe o que você está lembrando mais cedo hoje? Aquele dia do Natal Que nós juntamos as comidas todas Que nós juntamos tudo no saco Nossa, pegou batata do lixo Ah, não Nem Sabe o que tem que fazer essa próxima missão? Ir atrás da criança, velho Eu não tenho coragem, não Será que eu não fiquei sabendo? Tinha ideia lá, pensou? Eu acho que ela saiu de lá Eu fiquei sabendo que agora ela vai na época só quinta-feira Toda quinta-feira Mas tem que marcar uma quinta dessa aí pra gente ir lá, velho Preparar o espírito e ir, né? Agora a gente podia fazer uma pegadinha com ela Eu conheço isso também Eu sou Rapaz, eu quero fazer essa pegadinha Vamos fazer essa pegadinha Mas quando a gente não vai atrás da criança Teve uma viagem que a gente fez também Que foi show, hein? Ah, foi maravilhosa Pra Capitório, não foi? Um dos melhores lugares O melhor lugar que eu já fui Não, foi doido, irmão Você lembra aquele tempo lá? Lembra? O lugar mais longe que eu fui Birité aqui, ó Adorei, ui Primeira vez que eu andei de barco Foi a primeira vez que eu andei do jet-skizinho fino, rapaz Aqui Será que o tempo que eu... Chama algum personagem aí pra chamar o Matheus? Vamos rever uns momentos aí de Capitório Escola, pode escolher, o que você quer? Raujinho Raujinho, não sei não Raujinho Pode ser um que ninguém... Não, um que ninguém imita O Lula Ninguém imita o Lula, né? Olha, companheiro Vou falar com vocês uma coisa Você imita o Silvio É, mas eu sei imitar outra Eu sei imitar o Magui Ah, então imita o Magui Esse dia vai muita festa calhada Vou dar nesse camarada Um tapa nessa cara Eu tomei tanta porrada na cabeça Que eu esqueci até o que eu tinha que falar Capitório, você escapa É capitão, vamos lá Capitório Vamos ver uns momentos aí Que a gente teve também nesse pedaço E foi muito legal Bom então, aqui acaba de chegar aqui o Luizinho Eita menino infeliz Esse é o cara Essa aqui é a máquina do Luizinho E nós vamos dar a volta Dilvan, você já andou jet ski? De muitas vezes Nunca na sua vida Você nunca andou jet ski na sua vida? Já andou jet ski? Não Tá vendo? É verdadeiro Já andou jet ski? Eu já Por que ele falou eu já como se fosse vantagem? Fica fingindo que é pobre Fica fingindo que é É verdade Acelera o lera Então, só que aqui é o seguinte Aqui não pode dar um rolé de tato Aqui é coisa de bacana Não é coisa de favelado como nós Que quebrar tudo logo Eu vou começar essa parada Alguém sabe nadar Nadar? É Nada, não tem nada a ver Nada a ver Não tem nada a ver Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar tudo aqui Escapa dos lagos A turma A turma do bal... Ah É isso a mãe É É Você fica 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 Falou galera Falou Primeira vez que você tá vendo a baleia fora d'água Agora tem um lanche que vocês oferecem O que que eu passei de lanche? Passei de lanche É um passeio de duas horas de duração Vai em quatro cachoeiras E de lá dá pra dar um shibum também? Opa, com certeza Tá difícil Ô Vux Nós vamos passar Quantas cachoeiras, velho? São quatro cachoeiras Passar por quatro cachoeiras agora Dando shibum Curtindo uma lanchinha Desperando ali O que que você tem a dizer dessa situação? Difícil? Rapaz É difícil Mas se a gente começar a praticar Eu tenho certeza que vira um vício Mas não é daquele malefício Tanta coisa boa gera benefício E consequentemente O passeio é bonito E essa vista maravilhosa É só o início Muito bem Música É emoção, é emoção E eu faço a tradução Olha o do seu inglês Eu nunca andei de lanche Agora é pra andar O Vux Não pode afogar Eu te vou Sou pobre mesmo Vim de cartas altas Meu sonho é cantar inglês Eu vou pegar um mosquito no lixo Não fale isso não Não fale isso Churrasquinho na laje é bom né velho Olha lá Saber o Vux Ô Vux Olha pra você ver Isso aqui é churrasco com estilo velho Não é que esse que a gente faz no morro lá nosso lá não Irmão Irmão mas a gente se alegra A gente nem sente mágoa Aqui o churrasco é na cachoeira Onde a gente mora o churrasco é do lado da caixa d'água Ah Mandou Mas não mandou Velho olha isso aí bicho Olha isso aí velho Olha isso aí Perfeição Olha aí velho Perfeição Aqui não tem que pular velho Aqui não tem que Aqui não A foto Aqui não tem que pular velho Aqui não tem que pular Sabe o que acontece quando estás ali no quarto em oração Derruta por você e calma por você Te entrega a vitória nas mãos Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota a conhecer Especialista em causas impossíveis Desafio do divã agora Uma disputa aqui, quem vai comer mais? Vou que me mandar contar Você conta quantas contadas você está comendo Pera aí gente, eu vou contar o do divã Só que chega aí Adilson, mostra aqui Só que tem a diferença, desafio do divã né O divã vai ter que comer as verdes Esse mesmo As verdes Eu vou contar É pra comer É pra comer É porque o desafio é do divã Não é meu Atenção, vou começar a contar Você conta o do Thales E eu conto o do divã Calma Thales Atenção 3, 2, 1 Valendo 1 2 3 4 5 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 6 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 10 10 12 12 12 13 13 15 15